Aqui no DIC eu não sei se tu sabe, vou te falar e tu ver se é verdade Aqui no DIC eu não sei se tu sabe, vou te falar e tu ver se é verdade Que o GB te pega feroz e o tubarão que te come selvagem Que o Jelvinha te pega feroz e o mano cowboy que te come selvagem Você vê que te pega feroz e come selvagem, come selvagem É só piroca, é só piroca, é só piroca na TK com vontade É só piroca, é só piroca, é só piroca na TK com vontade Vai, vai passar, vai roçar, a buceta no meio, ó tá? Vai, vai passar, vai roçar, a buceta no meio, ó tá? Tá gostãozinho, tá? Tá gostãozinho, tá? Tá gostãozinho, tá? Tá gostãozinho, tá? Vem encaixando, 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 encaixando Encaixando em peito 4, peito 4, peito 4, peito 4, peito 4, peito 4, peito 4 Baile do Dig no Estão Peor Aqui no Dig eu não sei se tu sabe Vou te falar e tu vê se é verdade Aqui no Dig eu não sei se tu sabe Vou te falar e tu vê se é verdade E o GB te pega feroz E o tubarão que te come selvagem De jovinha te pega feroz E o mano cowboy que te come selvagem Você vê que te pega feroz e come selvagem É só piroca, é só piroca É só piroca na deca com vontade Vai passar, vai roçar A bursita no meiotar Dá gostãozinho, tá aí Dá gostãozinho, tá aí Encaixando, encaixando Encaixando, encaixando Encaixando, encaixando Encaixando, encaixando Pente o quadro, pente o quadro Pente o quadro, pente o quadro Pente o quadro, pente o quadro Pente o quadro, pente o quadro, pente o quadro